E mudando assim dessa paz... Na base do já era. É, do já era. Já era, não tem mais nada não. É, enquanto isso tem aquele monte de gente que não deixa nada ser. Nada. Não deixa nada ser. Não consegue dizer, já era, let it be. É, é. Não consegue largar um osso. Não larga o osso. Não. Aí, porque ninguém larga o osso nenhum, não se dialoga. Não se dialoga, se guerreia. E porque a gente se guerreia, a gente mata. E porque a gente se mata, a gente caotiza as coisas. É tudo muito, absolutamente simples. Não é existência, não tem muito mistério. Você já sabe o que vai acontecer. Endurece, endurecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, não tem apelação. Se ódio, alimenta ódio. Mal, come mal. Por isso que o Evangelho diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque se eu resolvo usar as armas daquilo que eu chamo de mal, para combater o mal, eu só vou alimentar o mal que eu digo que estou combatendo. É tudo muito simples. A lógica é óbvia, né? É, aqui como de Romanos 8, que eu acabei de ler. Alimentou para cá, vai crescer para cá. Pendurou para lá. Pendeu para lá, vai crescer para lá. Você escolhe em que direção você quer ir. Então, porque as consequências são inapeláveis. É tudo muito simples. É tudo simples. É. Agora, quer ver? Consequências inapeláveis. Eu vou mostrar um vídeo aqui dos muçulmanos texanos celebrando o dia muçulmano no Cataldei, lá no Texas. Os muçulmanos celebrando. Olha só o que vai acontecer. Para alimentar esse processo todo. É uma data da comemorativa deles, né? É, e uma data também lá na cidade, e a qual eles se uniram, estão dizendo amém e querendo ser cidadãos daquele momento. Ah, tá. No outro país, onde eles, muitos deles cresceram, outros chegaram pequenos, outros chegaram há alguns anos. Mas, vivem lá. No meio de toda essa confusão, eles disseram, bom, deixa a gente chegar mais junto das cidadanias, celebrarmos as americanidades. Ah, as americanidades. É claro. Vivendo com os americanos, como americanos, e vamos... Americanizar. Respeitar. Por que que a gente mudou pra cá? A primeira resposta que tem que dar sou eu, não são eles que tem que se adaptar a mim. Eu que mudei pra cá, eu me adapto a eles. É tudo muito simples. Se a gente não quiser brigar. É, né? Ou então fica onde você quiser e cria uma comuna, a sua imagem e semelhança. Se você vai pro meio de uma totalidade diferente de você e muito anterior a você, quem se adapta é você. Ou então não vá pra lá. Volta pra tua casa. Ou cria um lugar que seja a tua cara. Vai viver, inventa uma coisa pra você. Mas pra que essa loucura? De mudo, fruto à terra dos outros, eu quero que os outros se adaptem a mim. Não, né? Não, em lugar nenhum jamais foi assim. É. Enquanto a gente tiver essa lógica, nós vamos apenas nos destruir. Olha aí um exemplo de como as coisas são. Tá aí a senhorinha, tá baixo aqui pra mim. Falando e querendo fazer esse movimento solidário na direção da comunidade. E aí vem essa crentona, essa crente. Eu tô aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, pra dizer que os Estados Unidos da América não vai ser dominado por vocês. Vocês não são bem-vindos aqui, que nós vamos enfrentá-los. Nós vamos... Olha como é que ela sai a bicha. Olha a energia disso aí, cara. Não terminou. Essa mulher, vou te dizer, tem coisas mais duras do que a gente imagina. O Lula que diria. É a mulher que tem aquilo duro. Que eu vou te dizer, meu amigo. Olha a marra da bicha. Sai da frente disso aí. Que energia. Olha, tudo isso é em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, que cristianismo lindo. Sal da terra, luz do mundo. Caio, é a segunda essa semana que você solta essas crises. Ah, eu não votei. Eu tô votando uma por dia porque é demais. Tá aumentando o número disso. E na América. Nesses surtos, a América vai ficar cada vez mais satisfeita. Não vê? Cara, tem 42% de americanos dizendo que se for o caso vão votar no Donald Trump. Olha isso. 42% de americanos. Isso é uma coisa assombrosamente doida. A maior potência da terra tem 42% de pessoas, estatisticamente, ou nas, nos poços que são feitos, nas pesquisas, dizendo que votarão no Trump. Caio, uma questão de um povo sem noção ou sem opção? Não, acho que também é um povo sem noção em muitos aspectos, mas é um povo medíocre de percepção. Porque a maior parte desse povo que vota no Trump vem das igrejas. Olha isso. Dentro das igrejas. É aí no meio das igrejas. Que tá esse espírito vingativo. Que tá, que há esse ódio cristão. Vingativo. É, mistura com religião. Com enfrentamento. Não viu o que a mulher falou ali? Ela falou que o Mohamed era um mentiroso, que o Alcorão era tudo mentira. Tem que partir pra guerra mesmo. Tem que ser fogo contra fogo. Eles querem, na presidência, esse tipo de gente, de alma grotesca, como aqui no Brasil. Qual é o partido do Baal Solnazis? Qual é o partido do Baal Solnazis? Que ontem o Baal Solnazis foi... É, o Supremo. Aceitou como réu. Isso. O Supremo. O Supremo vai dar uma supremada. Uma supremada nele. Vai tomar a suprimida. Porque ele disse que aquela mulher só não estuprava porque ela não tava no nível... Pena dela. ...de ser estuprada. Não era mulher o suficiente pra merecer um estupro. Então se fosse... É, se fosse ele faria. Agora a pergunta também que outros fariam é... Terá a mulher ficado ofendida por não estar a altura de ser estuprada? Por bolsa? Por bolsa. Porque não é possível. Isso é uma medida pra outros tomarem. Não é pra própria pessoa fazer nada a respeito. Se a mulher que tá no nível, né? Na medida de ser estuprada, talvez não... Não quero ir pra não ver o assunto. Deixa esse cara... Não, não, eu não quero. Já escapei disso aqui no plenário. Deixa esse vídeo pra lá. Deixa os colegas moverem uma ação contra ele, né? Porque ela moveu e fica chato. Porque ele disse, eu só não faço isso com a senhora porque a senhora... A senhora não tá com essa bola. Não tá com essa bola toda. E a pessoa fica ofendida? Não pode. Quem tem que ficar ofendida são os outros por ela. O lado dela fica muito ambíguo. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar lá. Ao Brasil. Ao Baal Sounazi. Sim, Caio. O Baal Sounazi não é o candidato do Partido Cristão Brasileiro, do Partido Social Cristão, aqui no Brasil. Não é ele? O pessoal tá... Não são os crentes. Não é Feliciano Malafaia, Pastor Everaldo. Todo mundo que tá com o Trump brasileiro. O Tupini Trump. É, o Tupini Trump. O Baal Sounazi. Trumpiniquim. É, o Trumpiniquim. Que é o nosso... Baal Sounazi. É, o Trumpiniquim. São esses aí. Como nos Estados Unidos, o forte do Trump, além de que são todos os Red Max do Sul, todo o pessoal de uma certa idade que, na bolha de 2008, perdeu muita coisa e que tá frustrada dessa e que não se viu recuperado nem atendido pelos oito anos de Obama, que querem uma esperança radical e que já eram republicanos antes, como também a grande bolsa de evangélicos radicais, direitistas e tudo mais, como são a maioria dos evangélicos nos Estados Unidos e cada vez mais se tornam. O pessoal da igreja Varejão vai tudo votar no Trumpiniquim? Rapaz... Apoiar, né, claro. Vai tirar foto, vai twittar... Não sei o que vai acontecer até lá, mas se fosse por esses dias, iria, né? Esse povo aí, doido. Pessoal da igreja Varejão. É. Então iriam. Então voltando aqui... Vai. ... ao que a gente tava falando originalmente... Da radicalidade. Que é dessa radicalização, não é da radicalidade. Radicalidade é uma coisa boa. É a qualidade daquilo que tem raiz. Radicalismo é uma coisa ruim, porque é irracional. É apenas a opção por um do-contrarismo. Até as raízes do do-contra, sem bom senso. Esse é radicalismo. Tá. Radicalidade é o que eu tento ter. O que qualquer um que tenha caráter tem que ter. Raiz, qualidade de aprofundamento. Não distraindo tanto, assim, voltando ao que a gente tá falando. São esses mecanismos que alimentam o processo. Aí você me perguntou, lá nos Estados Unidos, por que 40% votariam? Aí eu te dei o exemplo da igreja e vim de aí e você disse, mas por que que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei, olha e volta. Aí trouxe até o Brasil pra mostrar que a tendência era essa mesmo aqui no Ocidente. Como tá sendo na Europa. As direitas estão crescendo e os braços religiosos sempre apoiando. Sempre foi assim, na maioria das vezes. Então, o que eu vejo é o mal alimentando o mal. Isso em nome do Senhor Jesus. Sendo feito aqui no Ocidente. E esse povo crente todo, abraçando o escudo da treva, do ódio. Sem perceber que eles estão praticando grande malignidade na vida. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.